Mas é um hino para nós louvarmos, adorarmos o Senhor e declararmos que uma semente não morre jamais. Vamos lá, todos vocês cantando. Não se pode matar, a semente germinará, ela não morrerá, nem se impede no chão. Se alguém a pisar destruir no jardim, ela reina será, a semente será sim. Uma semente não morre jamais. Essa paz será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel. Lambada na terra, ressurge do céu. A semente é fiel ao processo de Deus. É sem direção ao céu. A planta que nasceu. E depois os pocais que se abrem em flor. Nós criamos juntos. Com a semente. Com a semente. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Jamais será transformada em frutos de paz. Assim é fiel. Assim é a vida. Assim é a vida. Do crente fiel. Do crente fiel. Não morre. Com a semente. Não morre. Não morre. Será. Será transformada em tudo se faz Assim é a vida do crente fiel Cantada na terra ressurge no céu Ressurge no céu Amém Palmas para Jesus! Aleluia!